O que é que é isso? A docina do Vasco já chegou aí A docina do Palmeiras tá presente também A docina do Corinthians A do Botafogo tá aí também E a docina do Flamengo Camisa de tiro com vulgo nas costas Do tatuado só onde puder O cara me troia passando suporte Pra tá na minha base que elas viveram Só batendo as pernas Batendo nas 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 pernas A docina do Fluminense de Fabinho tá aí A docina do São Paulo tá presente também A docina do Beto A dedo das ferras A dedo das ferras